Rapaziada, pra quem não sabe, eu trabalhei muitos anos nos canais Esporte Interativo, né? E foi uma época que os canais Esporte Interativo, eles estavam começando a ter os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa. Foi muito legal a oportunidade, eu cobri alguns títulos do Real Madrid, não em loco, mas aqui da filial do Rio, mas querendo ou não trabalhei com a competição. E eu lembro de uma entrevista do Casimiro, era uma época que o Casimiro tinha chegado, impactado o Real Madrid claramente lá. Porque ele falou o seguinte, o Real Madrid tava ganhando três seguidas, o mais difícil não é chegar no topo. Chegar no topo, muitos já conseguiram. O mais difícil é se manter no topo. E o Atlético, acho que ele tá passando por um processo um pouco parecido com essa fala do Casimiro. Por quê? O Atlético, nas últimas temporadas, ele chegou num nível de protagonismo no futebol brasileiro que talvez ele nunca tinha vivido. Acho que nem ali no começo do século que o Atlético, ele é vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro, ele tinha vivido um momento tão grande, porque o clube amadureceu, o clube chegou num patamar muito interessante, o clube revelou muita gente boa, o clube conseguiu internacionalmente impactar como nunca tinha impactado. E o Atlético, ele começou a atrair mais olhares, né? Virou o El Paranaense do Brasil, fora do Brasil. Você via as matérias respeitando muito mais o Atlético, você via todo mundo olhando pro Atlético de maneira diferente, porque o Atlético, bicampeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores, e isso gerou um respeito muito grande. Só que agora, quando você consegue ter uma fase tão vencedora, a fase mais vencedora da história do clube, o difícil é você estender essa fase, o difícil é você manter essa fase, o difícil é você fazer com que essa fase ela perdure o máximo possível. Porque querendo ou não, o futebol é cíclico. O futebol é cíclico não só com o Atlético, o futebol é cíclico com todos os times do futebol brasileiro. O futebol é cíclico, o São Paulo. O São Paulo acho que é o grande exemplo disso no futebol brasileiro. São Paulo ganha tudo no início da década de 90, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores. Fica um tempo sem ganhar nada, ganha tudo no início dos anos 2000, tricampeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores. Aí tem a Copa Sul-Americana de 2012 e tá sem ganhar nada durante muito tempo. Então assim, mostra como a roda gira. E como você pode fazer com que essa fase ela perdure? Óbvio que organização é importante. Óbvio que, assim, ter uma boa gestão é importante. Se manter saudável financeiramente é importante. Isso tudo, cara, é fundamental. Isso tudo é fundamental. Porque o futebol, ele precisa de dinheiro pra você investir e contratar bons times. E se você não tiver saudável financeiramente, se você não tiver uma boa gestão, você não vai ter dinheiro pra fazer um bom time. Mas eu acho que precisa de algo além. Que é mentalidade vencedora. E eu fiquei preocupado no jogo contra o Bolívar. Eu fiquei preocupado no jogo contra o Bolívar porque talvez eu não tenha enxergado a mentalidade vencedora nesse elenco que eu já enxerguei em outros momentos. Aí, tu vai me perguntar o seguinte. Ah, mas não é hora de reformular? Talvez seja. Talvez seja. Mas a gente precisa de alguém pra trazer ou manter a mentalidade vencedora do clube. Fernandinho pode ser esse cara? Pode. Vidal pode ser esse cara? Pode. Com certeza pode. Mas, assim, é muito claro que é um Atlético pós-Lúcio e pós-Auto-Ori. Que são caras que chegam e impactam a mentalidade do clube. O Lúcio, assim, até hoje é lembrado. Ah, mas por que não traz o Lúcio de volta? Acho que o Atlético deu mole. Acho que o Lúcio, até hoje, poderia ser profissional do clube. Um Lúcio no vestiário faz a diferença. Um Lúcio conversando com os atletas faz a diferença. Agora o Lúcio tá no Inter. Não tem como trazer. Pelo menos, num primeiro momento, não tem como trazer. O Alto-Ori foi pro Cruzeiro. Então, assim, a gente precisa encontrar profissionais que resgatem essa busca por essa mentalidade vencedora. É essa mentalidade vencedora que pode diferenciar o Atlético dos outros clubes. Ainda mais sendo um clube que, financeiramente, não tem o poderio das outras equipes. Por exemplo, em 2019. O Atlético foi pro Maracanã tendo o time milhões de vezes mais barato que o Flamengo. Mas a mentalidade vencedora do clube, o acreditar do Atlético, ele fez o Atlético superar o Flamengo e pensar no título de Copa do Brasil que acabou vindo. Em 2021, a mesma coisa. A gente elimina o Flamengo. Na Copa do Brasil, chega numa final. Isso não é o óbvio. Se o Atlético começar a fazer o óbvio, o óbvio não é um Atlético protagonista. Pelo poder de investimento. O óbvio não é um Atlético disputando títulos. Então, assim, o Atlético tem que fugir do óbvio. E acho que é essa mentalidade que faz o Atlético fugir do óbvio. E, cara, não adianta. Não sei se o Pablo é um cara pra essa mentalidade. Não sei se o Sirino é um cara pra essa mentalidade. Você precisa ter fontes de mentalidade. E se o Atlético quer ser protagonista, o futebol brasileiro, principalmente o Atlético, ele é mais cruel com o Atlético. Eu vou explicar porquê. Mas eu só vou lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO. A melhor casa de apostas do Brasil. É só pegar seu celular, apontar pra tela. Que vai te direcionar direto pro site da KTO via QR Code. E eu já tô te dando uma dica logo embaixo. Utiliza o código 3 pontos pra me ajudar. Mostrar pro pessoal da KTO lá. Tô meio esporro outro mês aí. Então, tô precisando convencer os caras que vale a pena continuar patrocinando o canal 3 pontos. E eu conto com a ajuda de vocês. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Vocês podem se divertir pra cacete lá. Tem, cara, tem joguinho de cassino pra quem gosta. Tem aposta esportiva pra quem gosta. Tem aviãozinho pra quem gosta. Mas sempre com responsabilidade. É o que eu peço pra vocês. Beleza? Fechadinho? Fechadinho? Então, show de bola. Seguinte, rapaziada. Por que eu acho que o futebol brasileiro é mais cruel com o Atlético do que com os outros clubes? Cara, porque o Atlético é o clube que ele é o novo grande, né? O Atlético é o clube que ele rompeu a barreira dos 12 grandes. Ele entrou no lugar de muita gente. Que, cara, ele não quer ver o Atlético prosperando. Isso que eu acho que o torcedor, às vezes, ele tem que ter na cabeça. Pro Atlético é maravilhoso. Pro futebol brasileiro é maravilhoso você ter um Atlético bem. Mas incomoda Santos, incomoda São Paulo, incomoda Cruzeiro, incomoda Grêmio, incomoda Inter, incomoda Vasco, incomoda Botafogo. Times, cara, que antes, essa posição que o Atlético tava ocupando era desses times. Então, assim, pro Atlético ser protagonista, ele precisa ser protagonista sempre. Porque vão sempre fazer questão de desvalorizar o Atlético. A gente tem que entender. O sistema, ele vai sempre fazer questão de desvalorizar o clube. Sempre vai fazer questão de diminuir o clube. Então, o Atlético, ele tem que ficar sempre se provando. Porque sempre vão estar fazendo questão de duvidar do Atlético. Sempre vão estar fazendo questão de acreditar que o Atlético é menor do que ele realmente é. E eu acho que essa questão é foda. Porque é realmente uma luta contra o sistema. Então, como aconteceu em 2020, acontece em 2023. Um ano sem título já é um ano pro pessoal descredibilizar. Já é um ano pro pessoal tirar valor das conquistas do Atlético. E lembrando, ano que vem é um ano de centenário. Então, assim, os jogadores, eles têm uma missão nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Que é protagonizar no Campeonato Brasileiro. Estar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Sendo os melhores do Campeonato Brasileiro. Ganhar de jogos de time grande. A gente tem que ganhar do Inter. A gente tem que ganhar do Flamengo. A gente tem que ganhar do São Paulo. A gente tem que ganhar do Fluminense. Porque isso vai dando uma porrada no ego do torcedor. Isso vai dando uma porrada no sistema. De clube médio é o caralho. É basicamente isso. Clube médio é o caralho. O Atlético é muito grande. O Atlético é muito grande. E o torcedor é o último que pode duvidar disso. A gente tem que levantar essa bandeira sempre. Tá bom? É nóis. Até amanhã. Último vídeo do dia, né? Até amanhã. Mas a gente se encontra pra falar mais sobre o Furacão. Porque vocês sabem. Canal 3 pontos. Todo dia falando sobre o clube Atlético Paranaense. Tamo junto.